Oi, garmosas, tudo bem com vocês meninas? Mais um vídeo, hoje eu vou fazer um vídeo arrumando as malas e eu vou mostrando pra vocês as coisas que eu vou pegar aqui já tá um pouco da bagunça do que eu vou levar e eu vou pegar agora minhas maquiagens e eu preferi colocar tudo assim dentro de saquinho pra ficar mais fácil pra mim pegar lá porque aí já tá tudo separadinho, os conjuntinhos então aqui é uma saia com uma blusinha aqui está meu biquíni, minha saída de praia aqui é um shortinho, uma blusinha aqui também um short, um short de dormir pijama, uma camiseta aqui são duas blusas de frio aqui é uma leg e mais uma calça de dormir, que é uma pijama que eu vou nessa meia, calça aqui minhas pernas tão honradas, até eu pegar uma cor pra demorar aqui tá uma calça jeans, rosa aqui tá meus sutiãs, calcinha cinto, meia, aqui estão meus chapéus tem um boné, tem o meu chapéu e tem uma boina aqui tá o presente do meu livro secreto eu não posso cantar, mas eu vou gravar tudo pra vocês lá, tá gente? e aqui tá um conjuntinho e uma blusinha preta com shortinhos jeans, jeans não, né? é aqui também outros shortinhos, mais um blusinho, conjuntinho e aqui tá minha roupa, eu vou passar na taia no novo, que são dois vestidos e aí meninas, aqui nessa sacolinha aí, remédio vários remédios, tô levando na farmácia completa pra não ter que comprar lá mas espero que não precise comprar lá, não vai precisar usar nada disso mas eu tô levando por precaução porque eu estou indo com duas crianças, né? aqui está... tô levando esses... é o shampoo e condicionador da Natura que é o Plante tô levando esse gel pra lavar o rosto espuma facial aí tudo de pente, tô levando isso aqui pente, escova tô levando essa paleta de maquiagem e vou levar mais uma outra pequenininha colorida que essa aqui é tons mais escuros, neutros e eu acho que eu vou levar só essa colorida chega lá, eu uso da minha maquiagem, tem um monte de maquiagem lá levando o hidratante corporal, levando meu baby queen meu filtro solar pra rosto, filtro solar pra corpo creme de mão minha máscara de cílios batom tô levando esses dois, mas vou pegar mais levando esse rosa um rosa, um roxo e um meio marrom e um nude batom, vai ser isso tô levando esse aqui protetor para os pés, né aí eu tô levando esse pó descolorante mais água oxigenada porque eu quero ver se eu faço banho de lua lá nos braços, descolorir aí aqui tem antitranspirante meu pó pincel prime aqui alguns pincéis meu lápis de sobrancelha corretivo escura de dente pasta aqui, frio dentão repelente e esse aqui para as mãos e ombros tem uma piranha espelho e eu acho que é só, gente tem mais alguma coisa que eu tenho que pegar mas aqui são minhas coisas que eu vou levar ali tem dois de tridon aqui é o a capa para colocar o trepé minha mala ali de oncinha vou levar nessa bolsa mesmo e sapato ainda não sei vou levar um salto vou levar uma rasteirinha uma uma sapatilha um tênis e é isso é coisinha básica, né gente? é básica é muita coisa tô falando que é muita coisa mas não é não é porque eu também quero ver se eu faço o look para vocês então ah, ainda falta minhas ainda falta meus colar meus brinco que eu vou levar também, gente aqui ó vou levar esse pão juntinho aqui que eu já mostrei no vídeo para vocês tem esse outro colar aqui e brinco vou levar esse e só esse porque aqui também tem outro brinquinho que vem dentro no kit tá bom eu vou para a praia e não vou ficar usando brinco, né gente? é só para usar na noite mesmo e pulseira e mais uns anéis aí vou vendo que eu vou levar e depois eu mostro tudo para vocês quando eu finalizo ou meninas vim gravar esse vídeo rápido para vocês tô vendo as minhas malas e vim falar com vocês também que ai, tá errando tá travando é... eu tô indo viajar hoje, né? tô indo para a praia passar Natal e Ano Novo e esse período que eu vou passar para lá eu acredito que eu não vou conseguir postar nada para vocês de vídeo porque é... lá tem o... o note da minha irmã mas ele tá no concerto, só volta em janeiro e eu acredito que eu não vou conseguir gravar... é... salvar nem enviar nenhum vídeo para vocês para o YouTube nesse período porque no meu celular eu não consigo... é... editar o vídeo não tem como baixar o... o Movie Maker nem o... nenhum outro programa para poder editar até por falta de memória também que meu... meu cartão já tá super cheio e não tem como baixar se eu conseguir algum jeito eu posso tá... é... atualizando pelo Insta ou alguma coisa assim mas eu não tenho certeza então... por esse motivo eu vim já... antecipadamente desejar vocês todas um Feliz Natal um Próximo Ano Novo que esse ano de 2016 vocês consigam realizar todos os seus sonhos e desejos e tudo, tudo de bom para vocês meninas, minhas glamurosas meus glamurosos muito obrigado por ter feito parte da minha vida nesse período aí que nós já somos 100 eu vou fazer o vídeo prometo que eu vou fazer mas tá muito corrido vocês sabem como que... que é corrida a minha vida mas... eu vim... trazendo mais vídeos para vocês depois e aí eu queria desejar para vocês todos um Feliz Natal tudo de bom para vocês para a família muita saúde, paz, amor e que vocês consigam realizar todos os sonhos e desejos da vida de vocês do fundo do meu coração vocês vão conseguir eu acredito que todos vão conseguir é só ter fé e correr atrás um beijo nossa estou super agradecida por tudo que vocês têm feito aqui para mim aqui no meu canal e foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado eu vou terminar aqui eu estou fazendo a introdução antes depois na hora da edição eu arrumo mas enfim meninas era esse o recado e dizer para vocês que vou ficar esse período aí sem postar que é o período que eu vou estar viajando mas quando eu voltar vai ter bastante vídeo porque eu vou fazer bastante vlog bastante vídeo da viagem quando eu voltar vai ter bastante coisas aí bastante conteúdo legal para vocês aí no canal ok? quem gostou do vídeo dê um joinha se inscrevam aí no canal meninas um big beijo e até o ano que vem tchau e até a próxima e até a próxima Tchau.